Música Bom dia meus irmãos, é uma alegria podermos estar aqui nesta manhã para compartilhar com vocês mais uma palavra de vida como o nosso bispo tem feito a cada manhã você deve estar perguntando o que ele é o bispo o nosso bispo está bem, ele está com resfriado esta semana, está meio louco não está com corona, pode ficar tranquilo semana que vem certamente estará de volta fazendo as transmissões pela manhã hoje eu quero compartilhar com você uma palavra para nossa edificação diária, uma palavra de vida essa palavra está no Evangelho de Mateus capítulo de número 11 e versículo de número 2 em diante se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, diz assim o texto, Mateus 11, 2 quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? e Jesus respondendo, diz-lhe, e de anunciar a João o que estás ouvindo e vendo os servos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregados o Evangelho deu para você perceber nessa leitura que João Batista estava preso ele estava no cárcere e nesse momento o coração de João Batista estava enfrentando uma dúvida então ele manda alguns dos seus discípulos até Jesus fazer a seguinte pergunta se Jesus era de fato o Messias ou se eles deveriam continuar aguardando o outro olha, João Batista fazer essa pergunta João Batista demonstrar essa dúvida às vezes nos parece um pouco estranho um homem como ele um homem que batizou Jesus foi um homem que deu testemunho dizendo eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi um homem que o próprio Jesus deu testemunho sobre ele aqui nos versículos 9 e 11 Jesus mesmo fala que dos nascidos de mulher João Batista era o maior dos profetas e talvez então você faça a seguinte pergunta como eu fiz quando lia esse texto como que pode uma pessoa do nível de João Batista a essa altura da sua vida alimentar agora essa dúvida concernente a pessoa de Jesus concernente a identidade de Jesus ele tem dúvida de coisas que anteriormente ele tinha plena incerteza ele tinha plena convicção agora ele expressa uma dúvida e eu quero falar contigo exatamente sobre isso como vencer a dúvida João Batista estava com essa dúvida sobre a pessoa de Jesus Cristo e por que surgiu essa dúvida no coração de João Batista bem, como eu te disse aqui João Batista estava preso não sabemos exatamente quanto tempo João Batista estava preso mas sabemos que a solidão da prisão a insalubridade da prisão a insalubridade da prisão as precárias condições da prisão o sofrimento que ele enfrentava na prisão essa situação coloca João Batista numa posição de vulnerabilidade uma posição de fragilidade como todos nós somos humanos João Batista também era homem como nós sujeito às mesmas limitações essa situação na vida de João Batista então desencadeou nele essa dúvida concernente a pessoa de Jesus Cristo concernente a identidade de Jesus Cristo as notícias chegavam lá na prisão sobre o ministério de Jesus crescendo Jesus curando Jesus ressuscitando morto Jesus multiplicando pães essas notícias chegavam para João e João pensava Jesus está fazendo tanta coisa lá fora mas eu continuo preso aqui se ele é um Messias por que ele não me tirou daqui ainda? então João Batista com essa dúvida sobre a pessoa de Jesus sobre a identidade de Jesus João Batista envia seus discípulos até Jesus para fazer essa pergunta se Jesus era ou se Jesus não era o Messias queridos irmãos adversidade o sofrimento as lutas prolongadas as situações difíceis às vezes fazem surgir na nossa vida dúvidas talvez esse momento que nós estamos enfrentando tenha feito o seu coração fazer perguntas sobre Jesus Cristo perguntas sobre Deus dúvidas concernente a justiça de Deus dúvidas concernente a bondade de Deus dúvidas concernente a misericórdia de Deus dúvidas concernente as promessas de Deus dúvidas concernente a salvação dúvidas concernente a vida eterna dúvidas concernente a sua vida diante de Deus e o seu relacionamento com Deus e essas dúvidas talvez estejam no seu coração e você não pode permitir você não pode alimentar essas dúvidas você precisa vencer essas dúvidas assim como João Batista venceu as dúvidas e eu quero que você entenda esse processo que João Batista passa de ter a dúvida e de vencer a sua dúvida e como ele faz ele envia mensageiros até Jesus Cristo para fazer a sua pergunta ele conversa através dos seus mensageiros ele expressa para Jesus qual é a sua dúvida e é exatamente isso que nós precisamos fazer no momento de dúvida você não pode esconder a sua dúvida aliás não tem como esconder você não pode se envergonhar da sua dúvida você tem que conversar com Jesus sobre essa dúvida que está no seu coração você tem que abrir para ele o seu coração e dizer que você está com dúvidas sobre a sua bondade sobre a sua grandeza sobre aquilo que ele é aquilo que ele faz converse com ele e como nós conversamos com ele nós conversamos com ele em oração e através da oração nós abrimos para Deus o nosso coração e nós expressamos até mesmo as nossas dúvidas e Jesus quando ouve essa dúvida de João Batista Jesus não recriminou João Batista aliás Jesus nunca recriminou nenhuma pessoa que chegou até ele ele não fez isso com a mulher adulta ele não fez isso com Pedro depois que o negou Jesus não recrimina os seus as suas ovelhas Jesus ouve e Jesus ouve então a dúvida de João Batista e ele envia uma resposta para João Batista e na resposta que ele envia para João Batista ele faz com que através da sua resposta João Batista pudesse lembrar-se do que as escrituras diziam sobre diziam sobre o próprio Messias com essa descrição que Jesus faz para os discípulos de João Batista mostrando para eles todos aqueles milagres que ele estava realizando Jesus estava fazendo que João Batista lembrasse dos escritos dos profetas sobre a pessoa de Jesus Cristo Jesus estava conectando ele com as escrituras do antigo testamento e com isso fazendo com que aquela dúvida fosse dissolvida através da certeza daquilo que as escrituras diziam sobre então vocês já podem entender que não existe uma fórmula mágica para nós vencermos as dúvidas e que todos nós estamos sujeitos a dúvidas e para vencermos as dúvidas não existe outro caminho se não através da oração e através do estudo da meditação das escrituras esses são os instrumentos de Deus pelos quais nós podemos vencer a dúvida e alimentar nossa confiança em Deus então não permite que sua dúvida prevaleça mas fortaleça o seu coração com a fé em Cristo e a sua palavra essa é a palavra que eu deixo para a nossa meditação nessa manhã e que Deus te abençoe rica e abundantemente e que Deus te abençoe e que Deus e que Deus e que Deus